E aí galera, Tubarão na área, tá tudo com vocês hoje mais uma vez, vídeo de Brawler, tá o vídeo de hoje, tá topzera demais, porque hoje nós vamos tentar buscar mais um Brawler grátis aqui, quem sabe a gente tem sorte aí galera, que a gente tem várias caixas aqui pra poder abrir, pô Tubarão, mas tá abrindo várias caixas direto pra, tô, tô porque eu quero evoluir meus Brawler, porque bicho tá carne de pescoço, 5.182 troféus, com os Brawler com o poderzinho baixo, olha aqui ó galera, poder 3, 2, 5, 4, Olha isso, 2, 4, a essa daqui ó, 300 com 2 de poder galera, não pode, esses aqui, tô até que melhor cara, tô até que melhor aqui ó, 2 de poder cara, 2 de poder, quer ver ó, mais troféus, vamos botar aí, mais troféus, vamos deixar aqui na ordem de mais troféus, é isso aí, mais troféus, é, moleque, a Shelly tá como? Brincadeira de criança essa Shelly, beleza? Então eu gostaria muito de pedir o like, aí arrebenta, se inscreve no canal galera, se inscreve no canal, vambora, 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 vamos começar aqui ó, vamos ver aqui ó, novo na loja aqui ó, ver que a gente pode fazer nessa loja aqui ó, tem umas paradinhas na loja aqui pra comprar ó, 24, 18, 16, vamos comprar, vamos comprar essa parada aqui cara, vamos comprar logo aqui, esses poderzinhos aqui, porque vai vir mais coisa cara, vai vir mais coisa aqui, a gente compra 4 do coach aqui ó, show, 12 na verdade né? Pega aqui do... esqueci, esqueci, do foco, hahaha, não pode esquecer tuba, ó, isso aqui ó, 29 gemas, caraca rapaz, 900 pra 29, ah não, não, beleza, 900 vezes 2, moleque, arrebentação hein, vambora aqui ó, beleza, vamos lá, vamos abrir aqui galera, sem enrolação aqui, que eu quero ver se eu faço uma gameplayzinha com vocês aí, beleza? Show de bola, aí sim galera, 6 do Bu aí, beleza, mais 7 da Anitta aí ó, ó moleque, vambora galera, vambora, 30 de ouro aí, quase com aperta em jogar cara, quase com aperta em jogar aí ó, show de bola, 18 de ouro, veio 5 da rosa ó, mas dá pra gente jogar ela pro nível 3, nível 3 não, é nível 3 se eu não me engano que ela tá, cara, olha isso, a rosa tá com 300 troféus nível 3, mas ela é muito braba mano, ela é braba demais cara, demais mesmo, 12 de ouro, tá vindo pouco ouro cara, pouquinho aí ó, show de bola, veio 7 do Cal aí ó, não dá pra upar ele, tá vendo, outro que tá com bastante troféus, então eu tô enfrentando a galera com poder 6 mano, poder 6, aí complica né malandro, aí complica, de igual pra igual com tudo eu quero ver parceiro, vamos lá, derry aí ó, show, é, não tô sentindo firmeza não hein galera, 16, tá fraco, será que é o horário? Ó, ganhamos um extra ali ó, show de bola, ah, um extra sempre esse cuponzinho aí ó, beleza, show de bola, vamos ver aqui galera, tem um novo evento aqui pra gente aí galera, tem um novo evento aqui pra gente aqui ó, caça da estrela, padaria traiçoeira ó, robô chefão, beleza, de novo robô chefão, vamos lá, vamos lá, vamos lá moleque, boa 24, aí sim galera, aí sim, Dinamike aí, não me habituei a jogar com ele legal, tá galera, não, não sei porquê, mas eu não tô conseguindo jogar legal com ele, beleza, show de bola aí ó, 30 de ouro, show, a Jesse aí ó, ah moleque, aí sim hein, o Cal mais 10 do Cal, caraca moleque, a parada tá ficando louca, 28 caixotes ainda pra abrir galera, é muita coisa pra abrir cara, muita coisa mesmo pra abrir, Vambora aí, rapidão, pene, 6, beleza, rico, 15, ó moleque, vai dar pra upar ele, show de bola, a gente tem que jogar ele pro 200 cara, 200 troféus aí, beleza, show de bola, é moleque, 130 ali ó, que falta, pô, show, show, isso aí garoto, 12, pô, quero mais cima de 20 troféus, cara, 20 de ouro que é bom ó, 17 até que é razoável, ó o broque aí ó, show, aí sim, veio pouco, Mais 15 do pouco, mais 15 do pouco, e agora veio ó, o cuponzinho ali, beleza, show de bola, ia moleque, galera, vou ficar revezando a face canto, tanto no iPad, quanto no, no PC, tá galera, tanto no PC, beleza, show de bola, ó, pene aí ó, ah moleque, aí sim hein galera, aí sim, veio 6, 24 aqui, vambora, vambora rapaziada, vambora, 15, pene mais 6, tique, ó, esse bichinho é carne de pescoço, malandro, tique, Eu curto ele galera, eu curto ele, 30, aí sim moleque, aí sim ó, 15 da Jessie, ah moleque, tá ficando bonito, ó, 400 e pouco de ouro, isso é muito importante, ouro, é muito importante no jogo, 21 de ouro, aí sim ó, rosa, vem o mais 6 da rosa, veio o Buu aí ó, 15, aí ó, mais uma no Buu, é, Buu né, sei lá, beleza, cara, veio 3 aqui galera, veio 3, beleza, tá maneiro, vamos lá, cara, é muita caixa pra abrir moleque, 4 tributar, né, mais 10 aí pro derra aí, ó, show, 3 gemita galera, 3 gemita, vamos ver quantas gemas a gente tem, 67 ali galera, 67, dá pra você ser top, 50 de ouro, putz grilo, ninguém merece, malandro, aí sim ó, 15 malandro, aí sim garoto, aí sim ó, e só vem essa paradinha ali, beleza, veio o gemas né galera, veio o gemas, show de bola, vambora aí ó, uuuh, 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 u Ah, vai dar pra jogar, vai dar pra, o pai ele, eu acho ele bom e ao mesmo tempo ruim, porque ele toma porradinha e já cai fedendo cara, já cai fedendo, entendeu, eu gosto de ruxar cara, eu gosto dos personagens de ruxador, tipo isso aí ó, bulboladão, nervosão ó, pouco aí ó, show, beleza cara, bastante coisa aí pra gente cara, muito item, é isso que eu faço cara, tô jogando direto insanamente pra conseguir essas caixas cara, então eu vou trazer sempre quando completar duas ali daquela grande, eu vou trazer em vídeo pra vocês, porque eu quero pá junto com vocês essa conta aqui bolada galera, ó, ó, cinquenta e dezesseis aqui ó, tem dois aqui galera, dois, vambora, aí sim, trinta de ouro, aí sim moleque, derre dele ó, esse bué é cavernoso mano, cavernoso, boa garoto, boa, isso aí rapaziada, uuuh, cinquenta moleque, corvito neles, hi hi hi, mais seis aqui ó, tá maneiro, tá bonito, o próximo vídeo galera, vai ser, culpando eles e jogando com um desses brawlers, tá, beleza, vamos lá, vamos lá, show de bola, moleque rapaz, que isso, não acaba a abertura de caixote mano, não acaba, cinco porco, vem um extra ali ó, beleza, show, veio dez aí do porco rapaz, ah moleque, aí sim, uuuh, moleque, oito do tique cara, tem que culpar ele cara, urgente ele aí ó, jettzezinha aí ó, beleza, veio mais ali, paradinha ali ó, tá maneiro, vambora, tem onze caixas ainda pra abrir, uuuh, que que é isso moleque, doze, shellezinha aí ó, beleza, tá maneiro ó, veio quinze do porco, vamos ver agora galera, vamos ver agora, putz grilo, que sorte malandro, ninguém merece malandro, ha 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 ha, moleque, aquela paradinha ali é dez mano, aquela paradinha ali é dez ó, trintão, mais oito do bu aí, show de bola, vamos lá, broquezão, ha ha ha, moleque, cara, os que eu quero mais fraquinho ali, não tá tendo cara, não tá tendo, cinquenta de juros, putz grilo, ó, barley, beleza, beleza, caraca, dez, ramalando aí, tá bonito hein galera, tá bonito, cara, vem um brawley nesses, nesses caixotinhos, deixa nos comentários aí se vem cara, não sei se vem, sei lá, beleza, show, vinte, tá quase dando pra upar ela ali hein galera, tá quase dando pra upar ela ali, Uh, moleque, vinte tão aí ó, show, chique, cinco, caraca malandro, opa, mais seis aí ó, vambora aí ó, ô moleque, que isso hein, caraca, a parada aqui tá instando hein, trintão aí ó, show de bola, pene, que é moleque, vamos ver se vem coisa boa aí pra gente aí cara, vamos ver, naquelas duas caixas, cinco geninhas, top, top, top moleque, setenta e duas gemas cara, quer dizer, tem que vir um brawlerzinho galera, pra gente poder evoluir, o mais, quanto mais brawler a gente tiver, mais a gente tem condições de evoluir né cara, beleza, show de bola, dizem que tem um percentual aí pra você conseguir de, de brawler né galera, parece que tem uma parada lá de você conseguir lendar essas coisas, mas eu nem verifiquei cara, nem verifiquei, nem procurei estudar aquilo lá, não sei nem como é que funciona cara, não sei nem como é que funciona aquela bagaça lá, vamos lá bagaça, lembrei do meu camarada BZ mano, só falava isso ó, treze de ouro tá caidinho hein, piperzinho aí ó, corvito cinco, aí sim moleque, aí sim, beleza, vamos mais duas aqui, sem enrolação, tuba, que é rápido mano, aqui é muita caixa pra abrir galera, aqui é muita caixa pra abrir, beleza, rico ó, veio esses quinze, é caraca é muito boa, brawler pra subir cara, de level, uuuh moleque trintão hein galera, pene, vamos ver se vem mais um extra aí ó, veio veio extra, seis pra rosa, e agora veio, dois, duas paradinhas, é agora galera, é agora, vamos lá na parada grande aqui, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, opa, cinquenta e oito de ouro, veio nove do rico aí ó, show, agora veio o barley, onze, e agora veio um extra, veio um extra, um extrazinho ó, veio a Anitta ó, moleque veio, hum, podia ver um brawler, vai ser difícil né, que a gente já tem, quantos brawler a gente tem aqui ó galera ó, nós temos vinte e um de vinte e sete, cara, vinte e um de vinte e sete, vai ser difícil a gente conseguir aqui ó galera ó, opa, meia meia, boa garota, aí sim garota, aí sim, beleza, piper, doze, ó ó, mais um extra aí ó galera, é, mais um extra, e agora três geninha galera, três geninha, é, não veio, não veio, mas vamos ver aqui galera, vamos ver aqui ó, os brawler pra poder upar, vamos botar aqui, menas subindo classe, nível de poder, nível de poder, tá vendo ó, seis, sete, vamos nos mais fraquinhos aqui cara, que dê pra upar aqui ó, cara, olha isso, olha ela, trezentos, quer dizer, trezentos e cinco troféus cara, brincadeira não, aí, ah, setenta e cinco, mas beleza, vamos na classe três, vamos tentar chegar com as cento de troféus com ela, beleza, agora tem o bu aqui ó galera ó, trinta e cinco aqui também, duzentos e três troféus, vai dar uma melhorada pra gente né cara, vai dar uma melhorada pra gente, ó ó, esse aqui também ó, o carro, beleza ó, o dano quatrocentos e vinte, seiscentos e nove, vamos ver aqui ó galera ó, olha isso que aumentou aí galera, saúde duzentos e vinte, é isso aí ó, mais de novo, tem mais ó, ah não, só pra completar tá, beleza, aqui nós já completamos os poderes, vamos aqui no poder do, isso aí ó, duzentos e quinze, tô dando a jogada com ele, beleza, show de bola ó, aumentou bastante cara, a saúde dele é muito fraquinho cara, é muito fraquinho mesmo, vamos nesse camarada aqui ó, show, olha quanto que aumentou aí ó galera, ah moleque, a parada tá louca hein, tô gastando o ouro todo mano, quero aumentar os brawlerzinhos aqui ó, aí sim ó, nível cinco, esse aqui tá com pouco troféu, a gente vai focar nele hein galera, a gente vai focar nele, beleza, tem o Barley aqui ó, esse aqui já é duzentos e noventa, esse aqui ó, duzentos e noventa, tem esse aqui duzentos e noventa, tem mais, é galera, tem mais dois aqui, acho que eu vou esperar um pouquinho, não vou gastar meu ouro nesses camarada não, cinco, 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 vou segurar um pouquinho, então galera, o vídeo de hoje é isso daí, eu espero que vocês tenham gostado, valeu, arrebenta no like, tamo junto, abração, fui!